Boa noite, meninos e meninas. Eu vim aqui escondido da Neidinha, porque a Neidinha me fez uma. Eu vou mostrar pra vocês as roupas que sobraram pra mim. Ela me dá uma camisa e me joga cinco, seis fora. Me dá uma calça e joga três, quatro. É desse jeito, sabe? Mas eu vou mostrar pra vocês as roupas que sobraram. E a gente vai viajar. Você tá falando mal de mim aí? Desculpa, a gente tá conversando um pouquinho. Ah, você tá conversando um pouquinho com eles? Sim. Escondido de mim. Você é fofoqueiro. E eu escutei alguma coisa ao meu respeito. Tá, mas eu quero mostrar pra vocês o que eu estava falando. Eu vou mostrar o que sobrou pra mim de roupa e os sacos grandes que estão aqui, que é de roupa que ela pegou e já separou pra dar pra outras pessoas. Mas, ela quer e ela manda. Eu quero não, meu amor. A cárcia tá parecendo um pano de circo, põe na cabeça e cai no pé. Como é que você vai ficar com a roupa desse tamanho? Era roupa tudo que eu emagreci bastante. São roupas que... Tá muito grande, sabe? Então, né? Eu perdi 20 quilos. 20? 21 quilos. E daí, ele quer ficar com a cárcia, que serve no elefante lá do circo. Ontem, eu fui... Foi o Andorfei. Ela mandou provar uma bermuda. Eu coloquei a bermuda, soltei, não tava com o cinto na lavada. E nem com cueca, né? Agora vocês imaginam, né? Boa noite, meninos e meninas. Olha nós aqui... De novo! Fofocando, né? Fofocando. Peguei ele no pulo. Você quer uma aguinha pra passar vergonha que você passou? Agora eu vou aceitar. É, né? Meninos, é o seguinte. Agora, quem vai falar sou eu. Fala. Quietinho. É eu que vou falar. A palavra é minha. Deixa eu moiar as paravas. Vou parar paradas difíceis. Olha o bico. Então, meninas e meninos. Eu tirei as roupas, na verdade, pra fazer tipo uma reciclagem, não só nas dele, quanto nas minhas também, porque eu tava assim com as roupas que eu não tava usando, que eu já havia meio que enjoado, né? Aí eu peguei e separei e tô levando pra Maringá, pra minha família lá, porque daí eles fazem doação, né? Pras pessoas lá. A minha cunhada conhece muita gente lá que precisa, assim, de coisas, né? Então, eu levo pra ela. E o que serve, elas usam também, porque a gente é família, né? Então, o que não serve pra mim, serve pra eles. E o que não serve pra eles, eles doam, faz caridade. Vou mostrar aqui um pouquinho da nossa reciclagem, das trouxinhas. Olha, eu não vou mostrar as peças pra vocês, tá? Vamos mostrar só as... Senão... As malas. Vai ficar até amanhã. Uma. Aí eu não aguento, amor. Nossa senhora. Duas. Aquela lá do canto. Lá. Só um minuto, meninas. Três, saco. Ó. Três. E aquela mala. Nossa. É muita coisa, né, amor? É. Olha. E mais essa mala. E mais essa aqui, ó. Cheia. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisinha pra elas. Olha, vocês lembram? Vocês querem ver? Gente, olha a camisa que eu comprei pra ele. Logo que a gente assumimos o nosso compromisso. Olha aqui, ó. Ó esse aqui. Tem? Vocês acham que isso aqui serve melhor? Isso aqui eu acho que eu usei uma ou duas vezes só. Usou? Usou? Tá muito largo. Olha aqui. Eu tô aqui, ó. Né? O número. Nem tem número. A gente tira as etiquetas. Tem sim. Tem. Olha aqui, gente. 50. Eu tô usando 44, 46. Tá usando 44. E ele joga tudo fora, dá tudo embora. Mas não tem como. Essa daqui são todas rebatidas costura, ó. Tudo rebatidas costura. São rovas. Eu não vou desmanchar e consertar. Vou doar. Vou doar. Né? Porque, olha aqui, ó. Essa aqui. Essa camisa. Foi cara pra chuchu. De linho que eu comprei lá em Londrina. Vocês lembram? O meu aniversário. O aniversário dele. Usou só aquele dia. Olha aqui, ó. Lindíssima. Olha. Não foi barato. Não vou nem falar o preço. Porque senão vocês vão ficar doidas e brigar comigo. Olha. Linda, né? Linho, meninas. Linho. Olha. Que eu dei de presente pra ele. Foi. Tá? Calças. Enormes. Olha aqui. Olha. Essa aqui eu acho que é 52, se eu não me engano. 52. Vamos ver. Não é. 48. É 48, mas é grande. Mas é enorme. Mas é grande. Olha. Maior que o meu braço. Então. Tem que dar embora, né, gente? Não pode ficar guardando coisa. E eu sou assim. Eu dou embora mesmo. Dou pra quem precisa. Porque você dá um, você ganha dois, três. Né? E vou contar pra vocês. A gente vai arrumar a mala que nós vamos viajar. De novo. De novo. Nós vamos ver os nossos pintinhos. Isso. Nós vamos ver os nossos pintinhos. Eu vou ver meus filhinhos, meus netinhos, minha família lá em Maringá. O meu amor vai ver os pintinhos deles, as filhinhas, os netinhos. Que a gente tá com muita saudade dos nossos filhos, né? A gente tem que, de quando em quando, a gente tem que ver eles. Porque o coração começa a ficar saudade. Ai, que saudade dos meus filhinhos. E nós vamos lá, né, amor? Graças a Deus, né? Nós vamos arrumar as malas agora, viu, meninas? Vou ajeitar tudo aqui. E vou mostrar pra vocês também a roupa que eu concluí, né? As blusinhas. Vou mostrar pra vocês. Lembra que eu tava fazendo as blusinhas? Vou mostrar pra vocês como que ficaram. E tem outras coisas que eu fiz. Vou mostrar tudo. Então, meninas. Olha aqui, ó. Concluí a minha blusa. Olha que linda. Claro, depois vocês vão ver o vestida, né? Ela é um glipir. Ó. Linda, né? Olha aqui. Concluí ela. Vou levar na viagem, lógico. Fiz também. Essa daqui, ó. Que eu cortei, vocês viram, né? Essa daqui verdinha. Eu gostei muito também. Olha aqui. Muito bonita. Fiz essa salhotinha que nem dizia a minha sobrinha quando ela era pequenininha. Ela falou pra mãe. Vovó, faz uma salhotinha pra mim. Ó, fiz uma salhotinha de babadinho, ó. Ganhei da minha nora esse corte de tecido. Ele é um viscose. Um viscose muito bom. E eu fiz essa sainha pra mim usar com uma blusa branca, um tamanquinho. Branquinho, né? Vovó linda maravilhosa, que eu não sou boba nem nada. Agora, tchan, 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 tchan. Neidinho, ó, fez um vestido. Vestido longo ainda. Longo. Muito bonito. Lindo, maravilhoso. Vocês vão ver. A hora que eu for fazer algum vídeo, eu vou pôr pra vocês verem. Ou quem sabe um desfile, né, amor? Vou fazer um desfile, olha. E eu ganhei um sapato. Busca aquele sapato rosê, amor, que eu mostrei lá pra você hoje, que eu calcei pra você ver. Eu ganhei um sapato do meu irmão João. Se vocês verem que lindo. Olha, vai ficar um moste com esse vestido lindo aqui, ó. Eu vou levar na viagem também. Aí, quando eu for fazer um vídeo lá pra vocês, vocês vão ver. Amor, eu acho que tá aí na caixa, em cima da... aí na cadeira ou embaixo. Achou? Aqui, ó. Ó, ganhei esse sapato aqui do João, olha. Olha que lindo. Do meu irmão. Quando eu fui lá pra São Paulo, eu esqueci de mostrar pra vocês. Ó. Com aquele vestido ali, ó. Lindo, não? Maravilhoso. Beijo, João! Meu amor da minha vida, eu tô com saudade de você. Ele tá bem, meninas. Lembra do problema dele? Ele voltou ao médico, agora tá esperando pra ver se vai fazer a quimioterapia ou a radioterapia. Mas ele tá bem animado, graças a Deus, tá? E eu agradeço vocês pelas orações e continuo orando. Porque eu oro por vocês todos os dias e todas as noites, né? Agora eu vou dar uma arrumada aqui nessas coisas. E depois a gente continua falando com vocês, tá bom? Eu tô fazendo uns shorts aí. Vocês estão gostando? Espero que vocês gostem. Eu amo fazer shorts. Então, amanhã eu vou fazer bastante coisa, né? Eu quero ver se eu mostro pra vocês tudo que eu vou fazer amanhã. Isso aqui é uma prévia só. Uma prévia só do vídeo, né? Da nossa viagem, da arrumação das coisas, da conclusão das minhas roupas que eu fiz. Fiz mais, amor. O seu shortinho você não mostrou, meu amor? É mesmo. Esqueceu de mostrar o shortinho que eu fiz pra ele. Olha só. Olha só. Olha aqui. Ó, que lindo, né? E daí, depois de pronto, ele queria um morso. Ó, ele queria um morso. E esse também, que eu adorei também, ó. Esse preto. Lindo, lindo, lindo. Um preto meio que colante, que ele gosta. É, colante. Olha, olha que lindo. Né, amor? Isso. Bonito, né? Muito bonito. Parece com o dono. Obrigado. Olha esse, que amor. Você é caprichosa. Olha que lindo, olha. Ele é um xadrezinho, ó. Ele é um tecido de algodão bem gostoso. Muito bom. Bem gostoso, bem bonito. Parecidíssimo. com o dono. Ai, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ah. Eu quero que ele deixe o bigode pra me ver, como você tá com o bigodinho de escovar pinico. Eu nunca fiquei com o bigode agora. Agora eu quero pra ver como é que vai ficar de bigodinho de escovar pinico. Tá bom. Vamos ver se orna pra mim. Claro que orna. Bigode não é pra todos. Não é pra todos. Uns orna, outros não. Será? Ah, pra você tudo combina, meu amor lindo, maravilhoso. Meninas, se vocês soubessem o tanto que eu amo esse homem... Mas ela não sabe o quanto que eu amo ela também. Esse homem é minha vida. É a minha vida. Eu amo você também, meu bem. Meu amor. Depois a gente continua, tá bom? Vamos arrumar as roupas. O Mike tá aqui, ó. Você quer aparecer, meu amor? Vem aqui aparecer e fala. Ô, meninas. Ô, meninas. Eu também vou com a minha mãe, viu? Eu falei que eu não vou ficar em casa sujinho. Não vou. Eu vou também. Amanhã eu vou pro pet, vou fazer barba, bigode e como é que se chama? Costeleta. E vou tomar panho, cortar unha, fazer tudo. Pra mim, passear com a minha mãe. Beijo, beijo, meninas. Beijo. Beijo. Nossa, bem. Que bagunça é essa, bem? Oi? Que bagunça é essa? Você nem adivinha o que eu tô fazendo. Ah. Com essa bagunça. Você mostrou toda a bagunça? É, eu já mostrei já aqui, ó. Você viu toda a bagunça? Já. Você nem adivinha o que eu tô fazendo. O que você tá fazendo, meu bem? Olha, aqui tem. São castanhas, né? É castanha, é... Que delícia. Um monte de castanha. Né? Derrubei o colhão. Isso aqui são gotas... É passas. Uva passas. Uva passas. É bem parecido com essa que eu vou mostrar, mas não é. Gotas de chocolate. Hum! Hum! Que delícia. Né? Aqui temos farinha, açúcar, limões. Olha que chique, limões. E ovos. E ovos. E tem leite também. Isso. Né? Margarina. É. E aqui? Tchá, 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 tchá. Goiabada. Olha só. Cascão. E agora, o mais importante. Coco. Coco. Coco fruta, viu, meninas? Eu gosto do coco fruta. E aqui eu estou... Untando. Untando não é untando. Tô passando óleo, né, amor? Porque eu tô fazendo cucas. Cucas. Porque cuca, ela é bem úmida. Então, não precisa de pôr farinha. Hum. Você sabia? É, só coloca o óleo. E aqui, ó, eu vou fazer bastante coisa. Aqui, ó, eu já bati duas receitas de cuca, ó, amor. Um. Duas receitas, né? Certo. Pra ficar bem gorda. Bem gorda. E aqui, eu já fiz a farofinha. Ó, que delícia. Delícia, né? Agora, eu vou acrescentar a massa na forma e vou colocar goiabada. Vou pôr goiabada e um pouquinho de... Você vai fazer duas cucas? Uma de goiabada, outra de coco? Goiabada, uma de coco e dois pães. Dois pães. De amêndoas castanhas. É? Isso. E uma cuca de chocolate também. Nossa, são três cucas. Três cucas. E vou fazer uma torta de frango. E chega por hoje, né? Chega por hoje. É que senão não vai dar tempo pra nós arrumar tudo pra viagem amanhã cedinho. Mas eu já vou deixar esse vídeo por aqui, meninas. E depois, daqui pra frente, eu gravo e posto amanhã cedo. Amanhã cedo, antes de eu sair de viagem. Eu posto o vídeo pra vocês, tá bom? Que vocês fiquem todas na companhia do Divino Espírito Santo. Que eu oro por vocês todos os dias e todas as noites. Que vocês são os amores da minha vida. Muito obrigada pelos comentários. Olha, eu vi os últimos comentários. Chega a me arrepiar. Eu fico emocionada, sinceramente. Com tanto carinho, com tanto amor que vocês têm com a gente, né? Graças a Deus. Eu também amo vocês demais. Vocês me ajudam a viver. Vocês sabem disso? Tá? Eu fico arrepiada e emocionada, sinceramente. No fundo da minha alma. Com carinho e com amor. Que esse povo aí do outro lado dessa telinha tem com a gente, meu amor. Só vendo os comentários. É maravilhoso. Isso me ajuda a viver. Eu fico assim, ó. Pairando no ar. Fiquem todos com o Divino Espírito Santo. Fiquem todos em paz. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, abençoado. A gente ama vocês desse tamanhão. E até o próximo vídeo. O vlog. Beijo, meus amores.